Olá tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer um pãozinho fit muito rápido enquanto você aquece a água do seu café da manhã ele já fica prontinho já você come quentinho pratico rápido e com poucos ingredientes em um recipiente você vai acrescentar um ovo com a ajuda do garfo você já tira a pele desse ovo aí você acrescenta uma pitadinha de sal mais pouquinho né uma pitadinha de açúcar mascavo 4 colheres de água vamos acrescentar 6 colheres de farinha de aveia e um pouquinho de fermento químico agora vamos levar para a frigideira já aquecida com o fogo alto eu adiciono a massa deixo no fogo alto a médio até ela criar uma película depois eu continuo assando no fogo bem baixinho quando você percebe que ele está assadinho de um lado você com a ajuda de uma espátula vira ele e agora o nosso pãozinho está pronto veja que rápido e que fofinho vamos cortar para ver como ficou tá bom veja eu adoro essa geleia natural com pedaços de morango fica uma delícia e se você gostou da nossa receita curta e compartilhe com seus amigos se inscreva no nosso canal e até a próxima receita e aí